Galera, olha o local que eu vim deixar um passageiro aqui na cidade de Calcaia, galera Interior da Calcaia Quase 80 conto, né? Vou encerrar aqui, ó Vamos ver quanto eu ganhei nessa viagem aqui, mano 5 estrelas pro caro, cara, gente boa Atualiza, papai Vamos atualizar, atualizar Será que a internet tá ruim aqui, velho? Olha, ó, R$96,00, ó Mas também, mano, olha o local que eu vim deixar um passageiro aqui, ó No meio do breu, mano Tem nada, velho E aqui ainda pega internet, eu pensei que a internet nem pegava aqui, ó Mas você tá louco, mano E você? E você? Faria essa viagem? Deixa aqui seu comentário, se inscreve E até o próximo vídeo Tamo junto, é nóis, valeu Compartilhe Tchau 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 Tchau